Olá amigos da Arqueologia Popular, vou mostrar para vocês mais um sítio lítico. Nós estamos na bacia do rio Inhandoí e esse sítio lítico é um sítio bastante importante. Vocês podem ver as lascas no chão, os instrumentos. A maior parte desse sítio são instrumentos planos convexos, tradição umbu. Mas é composto tudo de muitas lascas, muitas, muitas lascas, lascas trabalhadas, lascas retocadas. Então é um material bem interessante de outras lascas, ele está em uma erosão. E todas as lascas têm sempre espécies de plano de percussão, talão, enfim. E essa aqui é uma erosão bastante interessante porque as lascas aparecem em arenito silicificado. Aparecem em sílices também. Aqui outro instrumento plano convexo, um instrumento bem interessante. Todo ele está lascado. E na volta aparecem sempre essas lasquinhas com marcas de retoque. Esses retoques são bem interessantes. Então são pré-formas, quase que pontas de flecha. E nessa erosão todinha aqui nós vamos encontrar muito material arqueológico. Inclusive lascas bem pequenininhas. Lascas maiores, lascas menores. E lascas bem pequenininhas. Aqui tem uma lasca bem bonita. Sempre em sílices e arenito silicificado. Aí eu gostaria que vocês vissem assim, ou conseguissem perceber, que no solo tem várias e várias lasquinhas bem pequenininhas. Aqui. Que são as micro lascas. A câmera não está focando bem, mas eu vou tentar mostrar como pequenininha é essa lasquinha aqui. Ó. A câmera não está focando bem, mas se vocês perceberem ela tem uma... Tem um talãozinho, enfim. Bem interessante. É bem pequenininha. Também em sílices. E aí tem as outras lascas todas aqui no chão, ó. As lasquinhas. Esse sítio é bem grande, né? Corta a estrada. Aqui tem outra lasca grande. Bem bacana, ó. Outra lasca bem grande, bem bacana. Aqui também está na erosão. Aqui está o bubo, ó. Plano de percussão. Ponto de impacto, né? E aí nós vamos ali, do outro lado. Que é onde aparecem esses afloramentos. Aqui em Alegrete isso é muito comum. Aparecem esses afloramentos bem típicos, né? Aqui hoje tem uma outra lasca, ó. Um instrumento bem trabalhado, né? Sempre em plano convexo. E em cima desses afloramentos aparece muita lasca, muito material lítico. Né? E aí eu vou mostrar pra vocês uma outra área aqui que tem muita ocorrência de material arqueológico. Muito interessante. Tudo isso no chão aí que vocês estão vendo é lasca. E essa é a camada preta, a camada de ocupação do sítio. E aí, onde a camada começa a erodir, aparecem muitas lascas, né? Muito material lascado. Ali na frente tem um outro instrumento. Esse aqui também é um instrumento plano convexo. De arena deslicificado. É uma lasca, né? Então é um instrumento sobre lasca. E aí no chão várias lascas. Várias lascas trabalhadas, retocadas. Esse aqui é um material bem interessante. Material típico da tradição umbu. Bem característico. E ó, aqui tem um bem bonito, ó. Sempre nessa camada preta. Onde erodia o sítio, né? Material bem bonito aqui, ó. E arena deslicificado vermelho. Ó, é uma lasca, né? Aqui o plano de percussão, o talão. Esse é um material pré-histórico muito antigo. Aí eles retocaram e trabalharam toda ela, ó. No bordo. É um material lítico bem interessante. Da tradição umbu. O que a gente chama mais de fase... Da tradição umbu fase bicuí, né? Que tá mais próximo. E em toda a área tem material lascado. Provavelmente tava perto desse córrego. E aí o pessoal represou o córrego. E o material arqueológico acabou elodindo. E ficou exposto, né? O pacote arqueológico. Mas é bem interessante. Aí tá aí, tá camada preta, né? Camada arqueológica toda. É um material bem interessante. E aqui nós estamos na bacia do rio Inhandoi, né? Esse sítio também tem... Núcleos de calcedônia. Núcleos bem clássicos, assim, de calcedônia. Ao lado sempre do arenito silicificado. E várias micro lascas, né? Por toda a área. Várias micro lascas por toda a área. Aqui tem outro, ó. No chão. Sempre lasquinhas. Lascas bem trabalhadas, bem retocadas. E todo o material... Quando eu particularmente encontro todo o material, eu deixo ele exatamente no mesmo lugar em que ele foi encontrado, né? Mesmo todo erodido, eu não retiro, não troco, não... Deixo sempre ele no mesmo lugar. Aqui o que chama a atenção é a ausência das pontas de flecha. Em sítios como esse, as pontas de flecha já teriam aparecido. Mas aqui, infelizmente, não apareceu nenhuma. As bolhadeiras também estão ausentes. São só mais os planos convexos que estão bem nítidos, assim, no solo, né? E isso faz parte desses grupos caçadores-coletores muito antigos. Então, é bem interessante. Era isso, pessoal. Um abraço do Marlon Pestana, para a Arqueologia Popular. Um abraço.